Kim Kardashian, rainha do contorno, todo mundo lembra de quando saiu o contorno da Kim Kardashian Que todo mundo começou a passar um negócio marrom, um negócio branco na cara Pra tentar ficar igual a Kim Kardashian, pelo menos na cara, porque na conta bancária é um pouco difícil Um pouco não, tipo muito difícil E aí agora a bicha me lança uma linha de maquiagem que obviamente teria uma linha de contorno e iluminação em bastão E aí amor, Kim Kardashian lançou, todo mundo lança, todas as marcas começaram a lançar também E como eu recebi alguns lançamentos de marcas nacionais e internacionais de contorno e bastão Eu pensei por que não fazer um vídeo testando esses produtos Se vocês quiserem inclusive eu posso fazer um quadro fixo aqui no canal de testando maquiagens lançamentos Testando novidades de maquiagem Porque aí fica mais fácil de você saber se vale a pena comprar ou não Então assim, quer saber como fazer contorno e bastão? Qual que é o melhor? Simbora! Aqui no canal já tem um vídeo só sobre contorno, eu vou deixar de uns carros pra vocês Eu nunca sei se é esse lado ou se é esse lado, mas vai estar aqui um vídeozinho aqui em cima E na descrição também Mas de forma rápida, bem simplificada O claro evidencia e traz pra frente E o escuro esconde Então tudo que você quer ressaltar Você vai causar cores claras Tudo que você quer esconder Você vai usar cores escuras E obviamente cada contorno é diferente pra cada tipo de rosto E pra cada harmonia de rosto Além do que, o tom do marrom que você vai usar pra fazer o seu contorno É diferente de acordo com o seu tipo de pele Então isso vale a pena você dar uma estudada melhor Pra saber qual o melhor tipo de contorno pra você Porque às vezes você pode usar o contorno muito claro ou muito escuro Que é a sua cor da pele E você vai parecer manchada Mas de uma forma geral É melhor você utilizar um tom ou até dois tons mais escuros que o tom da sua pele Pra fazer o contorno E um tom ou até dois mais claros pra fazer a iluminação Eu tenho aqui o lançamento da Vult Que são três blushes, três iluminadores e três contornos Pra tons de pele diferentes Eu tenho o da Quintes Berenice Que tem o lado escuro e o lado claro Ambos no mesmo bastão e sem brilho E eu tenho o da NYX Que é o lado escuro e o lado claro Porém o lado claro é iluminador Não é opaco como da Quintes Berenice Pra começar o contorno Eu gosto de começar iluminando Então eu sempre vou iluminar minhas olheiras Que são as partes mais escuras e mais fundas que eu tenho no meu rosto Centro da testa Acima da sobrancelha O queixo e a parte do maxilar Pra trazer pra frente Tudo que você clareia você traz pra frente E pra comparar esses dois Eu utilizei a parte clara do Quintes Berenice E a parte clara do da Vult Do Quintes da Vult Considerações Eu achei esse da Vult Mais grosso Espalha menos E quando você vai passando o dedo assim Ele marca o seu dedo Tudo no formato Do seu dedo Já o da Quintes Berenice Eu achei mais macio Espalha Não repara em minha unha Tá amores Espalha mais fácil Eu achei menos grosseiro Sabe É um tonzinho mais amarelado Que o da Vult Pra fazer o contorno Eu utilizei a parte escura Do da Quintes Berenice Do lado esquerdo Do meu lado esquerdo Pra você da escola direita Enfim, saldo aqui E o contorno mais escuro Da Vult também Porque eu acho que é a cor mais próxima Ao da Quintes Berenice E no nariz E no pouco da testa Eu utilizei a parte escura Da NYX E uma cor que se aproxima muito É a cor média da Vult Cor 02 Que se aproxima demais A estudo de pele Mais caramelo Então as duas seriam Dupe um do outro Da Quintes Berenice Essa base Que é uma base com proteção solar Porque ela é bem, bem, bem levinha E aí eu quero que seja uma coisa bem leve Pra não cobrir tanto o contorno Parte de iluminadores Esses dois aqui O da Vult e o da NYX Eles são dupe um do outro Porque são tons mais puxados pro dourado Tá, mas e aí Qual foi o meu favorito Qual que eu indico Antes de ir pelo qual que eu indico Já se inscreve nesse canal aqui Porque eu fui desafiada Por uma de vocês Uma seguidora de vocês Uma seguidora minha na verdade A dançar Anitta Paradinha E Na Sua Cara de Pabllo Vittar Caso o canal chegue em 400 mil inscritos Até dia 2 de agosto Não sei se você quer ver essa proeza Aqui, essa maravilhosidade Do um santo Aqui nesse YouTube Meu Deus Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Ou qualquer outro vídeo Aqui do canal Manda pra sua amiga se inscrever E bombar Até dia 2 de agosto O da NYX Eu acho esse tom caramelo Muito claro pra mim Então ele é muito sutil Se você gosta de contorno mais suave Mais sutil Mais dia a dia Aposto nesse daqui Porque ele é um tom mais sutil mesmo Não sei se você tem um tom de pele Que o meu Inclusive a parte do lado dele Também é mais suave Então pra dia a dia é o ideal E o da Vult eu indicaria Pra quem maquia Ou pra quem quer ter variedade de tons Porque tem 3 tons diferentes Pra cada tom de pele E cada etapa da maquiagem Então eu acho super válido E gostei muito A forma que esse esfume espalha bem Gostei bastante A parte de iluminadores A parte do glow Aquele ciberniz está fora Porque ela não tem Essa parte de iluminadores E eu vou começar por esse aqui Que ele é o perolado Ele puxa pra um perola mais rosado Dos 3 da Vult Pra mim é o mais pigmentado É o que eu gostei mais E assim, deixa um glow bonito Sem ficar marcado Sem ficar pesado Fica com cara de princesa Sabe? De bonita E isso, como eu já falei pra vocês Ele é mais suave Ele é mais sutil Ele é muito bom Se você for aplicar ele por baixo E por cima aplicar um em pó Aí ele vai acender muito mais o em pó Sem deixar muito estourado Sem deixar muito marcado Pra ele esfumar melhor Ele consegue se misturar bem com o em pó Sem cagar do lado todo Fica aquela coisa muito, sabe? Feia O dourado da Vult Eu não gostei muito Porque ele não pigmenta muito bem Eu achei ele mais duro do que os outros Então se você passa diretamente na pele Eu sinto que ele tira um pouco a maquiagem de baixo Se você aplica com o dedo Ele aplica pouco o produto Não dá efeito muito bom Não gosto do tom dele na minha pele Então assim, não comprei essa porra E um plus É a cor bronze da Vult Ele é ótimo pra usar como sombras Ou como fixador de sombras Eu usei ele hoje Como sombra na pálpebra E como fixador No restante do côncavo E eu achei maravilhoso E agora tá super na moda Esse tipo de sombra Mais iluminada E entre os tons claros Eu gosto muito mais do da Quinty Berenice Porque espalha melhor É mais cremoso Acumula menos na linha de expressão E cobre muito bem O da Vult cobre mais Mas eu acho ele mais grosseiro Mais pesado E acumula mais na expressão E marca mais os poros também Bom, eu pessoalmente Não gosto de contorno em bastão Porque eu acho ele mais difícil de ser feito E mais fácil de ficar manchada Eu sempre vou preferir o em pó Porém Dentre as opções que eu tenho aqui O que eu mais gostei Foi da Quinty Berenice Porque ele é prático São as duas cores no lugar só Espalha muito bem Você consegue dosar a quantidade Pra variar Com o escuro ou com o claro Você quer o contorno Porém Eu sinto falta do iluminador Mas assim Como eu não uso o iluminador em bastão Eu usarei um em pó mesmo Passa um em pó aqui depois Se você quer aprender a se maquiar Não sabe o passo a passo Desde o comecinho Aqui no canal tem uma playlist completa De como se maquiar Onde eu ensino tudo Desde como escolher o tom da base Como se maquiar A pele completa pra dia A pele completa pra noite Olhos, enfim E esse mês Daremos mais vídeo de maquiagem Aqui Então se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve no canal Deixe seu like Se esse vídeo foi útil pra você Compartilhe Pra mim é muito importante O seu compartilhamento Um beijo Até o próximo vídeo Comenta aqui abaixo Qual foi o seu contorno favorito E lá no blog Primeiro link aqui abaixo Eu vou deixar mais fotos pra vocês E fotinhas de tipos de contorno Diferentes Pra cada tipo de rosto diferente Pra você se guiar Mais ou menos Como fazer o contorno em você Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau